Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esta é mais uma edição do Clube de Vantagens. O programa hoje está recheado de dicas e sorteio de prêmios. E eu volto já já com muito mais. Fala pessoal, tudo bem? Minha dica de cinema desta semana é mais um filme para todas as idades, um filme bem legal da Disney e Pixar. Ambientado em um subúrbio de um mundo de fantasia, Dois Irmãos, uma jornada fantástica, que apresenta a história de dois irmãos elfos adolescentes que embarcam em uma missão extraordinária para descobrir se ainda há magia por aí. O novo longa-metragem original da Pixar é dirigido por Dennis Callum e produzido por Corey Ray, a equipe que está por trás de um filmaço Universidade Monstros. É mais um filme para levar a família inteira e não tem desculpa porque o ingresso aqui para o bancário sindicalizado é muito mais barato. Na rede Cinemark você assiste filmes por R$16,00 2D e R$25,00 3D. Lembrando, não vale para salas XD, Prime e Nem The Box. E para comprar é só vir aqui na sede do sindicato, Rua São Bento 413, pertinho do metrô, ou liga para um dirigente sindical e pede para ele levar o ingresso até você. É só entrar em contato com uma das regionais que estão aqui na descrição deste vídeo e você leva a família inteira para assistir este filmaço, Dois Irmãos, uma jornada fantástica. Semana que vem tem mais dicas de cinema. Continue acompanhando aqui o Clube de Vantagens. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago dicas da Floricultura Carlos, que fica aqui na São Bento, mas faz entrega em todo o Brasil. E você sindicalizado tem 10% de desconto. Tem flores para todas as ocasiões, agora no mês de março, mês das mulheres, dia dos namorados, oferecer para a mamãe, para o esposo, filho, enfim. Confira que os telefones entram em contato. E até a próxima! Agora eu estou de volta para falar com você, folião, que curtiu o feriado de carnaval e agora precisa cuidar da saúde e da mente. Então que tal você cuidar do seu bem-estar com desconto na Andressa Santos? A profissional Andressa Santos é especialista na medicina alternativa e ela realiza procedimentos na área de acupuntura sistêmica, auriculoterapia, moxa-terapia, eletropuntura, ventosa-terapia e, além disso, serviços de furinho humanizado e o segundo furo, entre outras técnicas da medicina tradicional chinesa. E se você quiser realizar algum desses procedimentos, é só entrar em contato nesses números que aparecem aqui ou então acessar o site. Lembrando que bancário sindicalizado tem 10% de desconto. E para garantir o desconto, você sabe, é só mencionar que viu o anúncio no Clube de Vantagens. Bom, nós já estamos de volta com o Clube de Vantagens e agora eu vou falar quem foram os sortudos da noite de hoje. O primeiro sorteado ganhou um kit Cheque Teatro e foi o Emerson de Souza Silva, ele é do Banco do Brasil, sindicalizado desde 2000. Parabéns, Emerson! E quem ganhou um par de ingressos para o Cinemark, são quatro pessoas, na verdade, que foi o Norberto Borges Amaral, ele é da Caixa Econômica Federal, sindicalizado desde 2015. O segundo foi a Angélica Saraiva da Costa, ela é do Bradesco, sindicalizada desde 1993. Parabéns! E a terceira, a Letícia da Silva Souza, do Itaúni Banco, e ela é sindicalizada desde 2014. E a última pessoa que ganhou o par de ingressos Cinemark com pipoca e refrigerante é o Ricardo Soares da Silva, ele é do Banco Santander, sindicalizado desde 2011. Parabéns! A pessoa que ganhou um par de ingressos para a peça Cinderela, A Princesa das Princesas, no Teatro Fernanda Torres, foi o Ramon Soares, ele é do Banco Bradesco, e sindicalizado desde 2013. Parabéns, Ramon! E o último sorteado da noite de hoje foi o Leandro Longo Bili, ele é do Itaúni Banco, sindicalizado desde 2013, e vai curtir um final de semana. Ele ganhou um Day Use no Hotel Fazenda Araçoiaba da Serra para curtir o final de semana em família ou com o acompanhante que ele escolher para se divertir com ele, tá bom? Eu fico por aqui, esses foram os ganhadores da noite de hoje, e eu volto na próxima semana. Tchau!